Como lidar com a procrastinação em relação ao desenvolvimento pessoal? A procrastinação pode ser um obstáculo significativo quando se trata de desenvolvimento pessoal. Muitas vezes adiamos coisas que precisamos fazer para alcançar nossos objetivos, seja por medo do fracasso, falta de motivação ou simplesmente por distração. No entanto, existem várias estratégias que podem nos ajudar a lidar com a procrastinação e alcançar nossos objetivos de desenvolvimento pessoal. Uma das primeiras coisas que podemos fazer para lidar com a procrastinação é estabelecer metas claras e específicas. Quando nossos objetivos são vagos ou mal definidos, é mais fácil para nossa mente adiar as coisas. Portanto, é importante definir metas realistas e concretas e, em seguida, elaborar um plano para alcançá-las. Outra estratégia para lidar com a procrastinação é criar um cronograma realista. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados com todas as coisas que precisamos fazer e isso pode nos levar a adiar tarefas importantes. Um cronograma bem planejado nos ajuda a dividir nosso tempo de forma equilibrada, reservando tempo suficiente para cada tarefa e reduzindo a sensação de sobrecarga. Além disso, é importante entender as razões subjacentes para procrastinar. Às vezes, adiamos as coisas porque temos medo do fracasso ou porque não temos confiança em nossas habilidades. Se esse for o caso, é importante trabalhar em nossa autoconfiança e lembrar que o fracasso faz parte do processo de aprendizado e crescimento. Também é importante nos cercarmos de pessoas que nos apoiem e nos motivem. Amigos e familiares podem nos dar encorajamento e apoio emocional, e mentores ou coaches podem fornecer orientação profissional e suporte para alcançar nossos objetivos. Por fim, é importante lembrar que a procrastinação é um hábito que pode ser mudado. Ao tomar medidas concretas para lidar com isso, como estabelecer metas específicas, criar um cronograma realista e entender nossas razões para procrastinar, podemos superar esse hábito e alcançar nossos objetivos de desenvolvimento pessoal.